Meu nome é Tericina, eu sou de Salvador, Bahia, moro no Rio de Janeiro. E um belo dia eu tava na casa de uma amiga minha, aí eu tava com ela e o marido dela chegou e falou Nossa, como vocês duas estão gordos, o que é que tá acontecendo com vocês? Nossa, aquilo pra mim foi a morte, pode ser mesmo, foi a morte mesmo. Aí eu cheguei em casa também, eu cheguei em casa no outro dia, falei Gente, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Aí eu pegava as roupas pra vestir, eu tirava todas as roupas do guarda-roupa porque nenhuma dava certo. Quando eu vestia eu não caía bem, eu ficava apertada, eu me sentia gorda, eu me sentia inchada. A primeira semana foi ótima, foi maravilhosa. Nossa, eu nunca tinha me sentido tão bem. Eu digo, ah gente, a primeira semana eu me sentia aliviada. Eu passei a comer direito, no horário certo, nos horários certos, comi a comida certa, nada de biscoito. A noite, porque eu sempre gostava de comer aquele biscoito de maisena, doce. Aquilo era pra mim um pacote, tinha que sentar e só levantar quando terminava. Jesus! Aí, nossa, aí eu nunca, olha, nunca mais, desde que eu entrei no projeto, em 2017, que eu deixei de comer biscoito, até hoje eu nunca mais botei um biscoito na boca. Nem biscoito, massa, nada disso eu tô comendo mais. A minha autoestima era baixa, porque eu vim olhar no espelho e parecia que eu tava inchada, né, parecia que eu não estava inchada. E as roupas não cabiam em mim. Eu me sentia como se ninguém, se eu passasse na rua, fosse invisível. Ninguém me dizia, nossa, que pulante, como você tá bonita, nossa, como você tá linda. Não, era como se eu fosse invisível mesmo. Quando a minha colega do meu lado era elogiada e eu me perguntava o que era que estava errado comigo. Eu achava que era, é como eu me sentia. Eu me sentia mesmo, me sentia com a autoestima baixa, né, as roupas estavam muito afeitadas, não dava em mim. Eu me sentia um calor enorme, eu sentia um tanto calor que eu ligava o ar-condicionado pra dormir à noite, quando eu acordava eu tava com o pescoço todo suado. Aí era um calor medono mesmo. Eu me sentia estressada. Quando tinha dia que se eu pudesse, ninguém falava comigo. Era aquele dia que se eu pudesse, eu ficava no quarto, não saía, quanto calor não passasse, eu não saía do quarto. E era assim que eu me sentia. Na primeira semana que eu apliquei a alimentação certa no programa, passou, eu não senti tanto aquele calor, nem tão, porque eu não tava mais tão estressada. Eu já senti uma pequena diferença, mas depois de uns 20 dias eu me senti muito bem mesmo. Tem 5 meses que eu estou me sentindo muito bem. A alimentação certa, seguindo tudo que o programa fala pra fazer. Se eu estivesse sentindo todo esse calor hoje, eu não sei o que seria da minha vida. Hoje eu estou me sentindo ótima, olha o meu cabelo, meu cabelo brilha, as minhas unhas cresceram, que era tudo, eu vivia quebrando tudo no toquinho. Eu me sinto, a minha pele melhor. Tô me sentindo outra pessoa. Eu recomendo isso pra todo mundo. Eu me sinto mais jovem, claro, eu me olho e me sinto mais jovem. Todo mundo quando eu me pergunto, quantos anos você tem? Eu falo, tenho 53. Eu falo, que? Você é 53? 53. Eu falo, tenho 53 anos. Não, não pode ser. Você, todo mundo, olha aí. Falo, nossa, olha pra aquela menina ali. Porque eu tenho uma amiga mesmo, todas as minhas amigas são mais jovem do que eu. E todo mundo, quando eu falo, tenho 53 anos, aí eu falo, ah, não pode. As suas amigas ali não parecem, parecem que são mais velhas do que você. Eu digo, não, mas eu sou mais velha. Hoje eu tenho 53 e me orgulho disso. Você sabe quantos anos eu tenho? Tenho 53 anos. Tô com minha autoestima lá em cima. Corre, porque tá perdendo. Porque se não correr, vai, corre, vai logo lá, inscrever, entra na aula. Porque se não for, não sabe que tá perdendo. Aprendi com medo direito. Aprendi que a gente, primeiro a gente tem que se amar, depois a gente ama os outros. Isso é o que é o mais importante.